Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal da GExplica. Meu nome é Douglas e vocês já podem ver que hoje tá meio bagunçado aqui, né? Porque o assunto hoje é carregamento de smartwatch, né? Eu gravei um vídeo falando sobre esse mesmo assunto aí já há um tempo atrás. A gente acabou ajudando bastante gente aí, né? Que tava com problema, muita gente que conseguiu recuperar o smartwatch aí que supostamente tinha estragado. Mas ainda continuam algumas dúvidas, muita gente ainda me perguntando sobre algumas coisas. Então eu resolvi pegar aqui alguns smartwatches, né? Que eu tenho aqui, que deram um problema. Inclusive essa semana a gente teve aqui alguns clientes que tiveram um problema com carregamento, a gente pegou. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra ajudar, né? Vocês aí de alguma forma. Vocês vão ver aqui que dependendo da situação, tem como sim você recuperar o seu smartwatch, tá bom? Muita gente deixa nos comentários que às vezes a gente fica enrolando, né? Galera, eu não enrolo. Eu gosto de explicar bem explicadinho, porque às vezes você entende, mas tem outra pessoa que não. Então, se achar que a gente tá enrolando, simplesmente não assista o vídeo, né? Se eu ajudar pelo menos 15, 20 pessoas aí, tá bom demais, tá? Então eu vou bater aqui várias questões, vou mostrar pra vocês algumas situações que podem acontecer, né? Inclusive de smartwatches aqui bem antigo, como por exemplo esse Blitzwolf HL4 aqui, que eu consegui recuperar ele, tá? Então deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se inscreva no canal do G Explica e ativa o sino aí das notificações. Porque a gente tem uma loja onde a gente vende esses produtos, né? Então, eu sei onde o carro de vocês dói, tá? Eu não simplesmente gravo vídeo, não. Eu entendo do que eu tô falando aqui com vocês. Tranquilo? Bom, vamos lá, galera. A primeira coisa quando a gente compra um smartwatch é a gente tentar fazer o quê? A gente tentar conservar esse smartwatch. E o que é o recomendado, né? Que a partir do princípio que a maioria das pessoas às vezes compram um smartwatch mais simples, mais barato, você deve tomar um pouco mais de cuidado. Diferente quando você compra smartwatch mais caros, que ali sim tem mais tecnologia, tem mais investimento. Então, a primeira coisa que eu sempre falo com os clientes é nunca carregar o seu smartwatch com carregador turbo. Ou pelo menos evitar ao máximo. Como que eu sei que o carregador é turbo, DG? Geralmente tá escrito aqui, ó. E eles são da marca Motorola, da marca Xiaomi. Eles fazem esses carregamentos rápidos em celulares. Então, se você, por exemplo, não tiver um notebook, não tiver uma televisão na sua casa, você tiver que usar uma fonte, né? Utilize geralmente essas fontes mais antigos, né? Onde aqui, ó, a amperagem dela é muito baixa. DG, eu não tenho, só tenho a turbo. Ó, galera, aí não tem o que fazer. Usa a turbo, mas a chance do seu smartwatch dar um defeito vai ser grande. Eu, particularmente, não carrego com essas fontes. Eu carrego no notebook da televisão, tá? Outro detalhe. Vai usar essas fontes, cerca de duas horas os smartwatches já carregam. Então, não fica deixando a noite toda, certo? Eu vou pegar como primeiro exemplo aqui, esse smartwatch. Muita gente, às vezes, nem deve conhecer, mas esse aqui é o W46. Um smartwatch bem antigo aí, né? Esse smartwatch é da minha esposa. Ela tá usando até hoje, ó. Funciona perfeitamente. Por quê? Porque ela usa corretamente. Ela carrega corretamente. Eu fico ali monitorando também pra ver se ela não tá fazendo de errado. Então, ó, utiliza aqui essas fontes, né? Ó, fonte bem antiga aí. Então, muita gente fala, ah, parou de carregar. Às vezes, a pessoa fez várias coisas erradas ali, né? Que fez o smartwatch estragar. Então, tendo cuidado, mesmo sendo um smartwatch barato, ele tende a durar, tá? Aqui tá um exemplo, certo? Normalmente, né, quando a gente coloca aqui, ó, essas fontes... Vou conectar aqui no meu notebook só pra vocês terem uma noção, né? Quando você conecta aqui, né? A primeira coisa que acontece, geralmente, ó, o smartwatch dá uma vibrada e fica piscando de uma luz verde. Então, identifique, por exemplo, ó, se o carregador tá esquentando pra ver se ele não tá estragado. Porque aí você começa a identificar se o problema tá no carregador, se o problema tá no smartwatch, ou mesmo na fonte. Vejo muita gente aí que tenta carregar. Quando eu vou olhar aí, né, a fonte tá estragada. Então, parece besteira, mas é verdade, tá? Então, comecem a verificar e prestar mais atenção, tá? Bom, essa semana um cliente entrou em contato com a gente aqui, relatando que o Mibro X1 dele não estava carregando. Aqui a gente tem um smartwatch de mais qualidade. Eu recolhi esse smartwatch pra gente verificar aqui na loja o que poderia ter acontecido. Eu verifiquei que o carregador tá em perfeitas condições, né? Os pininhos não estão abaixados, tudo certo. Mas eu verifiquei um detalhe aqui que vocês podem ver também no smartwatch de vocês aí, ó. Verifica aqui, ó, esse polo tá amarelinho e esse aqui parece que tá um pouco enferrujado. Então, o que a gente recomenda às vezes? Dá uma limpada aqui, um algodão, um cotonete, dá uma raspadinha aqui com uma faca, né? Pra fazer a limpeza. Às vezes o problema pode tá aqui, às vezes tá simplesmente sujo, tá, galera? Então, é só limpar que às vezes já vai resolver o problema de vocês. Então, recolhi o smart, né? Coloquei pra carregar e verifiquei que não estava com defeito. Possivelmente lá foi algum erro que ele cometeu em relação ao carregamento. Às vezes a tomada da casa tá estragada. A fonte que ele utilizou tá estragada. Isso acontece, tá? Bom, o outro smartwatch que eu quero mostrar pra vocês aqui também é um smartwatch bem antigo que é o DT100. Esse smartwatch, né, ele realmente parou de carregar. E vocês podem ver aqui também, ó, que ele tá bem sujinho aqui no cantinho. Ele tava mais sujo, né, parecendo que tá oxidando ali. E eu dei uma limpada nele, né, nesse smartwatch aqui. E por surpresa minha, ó, vou conectar o cabo aqui também no meu notebook. Ele começou a recarregar novamente, né? Não sei se foi por causa da limpeza que eu fiz ali e tal. Mas ele, ó, começou a carregar. Mas quando a gente carrega ele aqui, a gente percebe alguns detalhes que ele pode realmente tá com defeito. Por exemplo, você ligou o seu smartwatch aqui, a tela começou a dar problema, a tela começou a ficar branca, a tela começou a tremer. Isso possivelmente é um defeito do smartwatch. Então, o que eu sempre falo aqui, pros clientes da nossa loja, quando tem supostamente um problema, ou pra quem nos procura aqui, né, que vem através do YouTube, é identificar o tipo de problema. Tem coisas que não tem conserto, galera. Se um smartwatch desse se estracar aqui, não tem conserto, não vale nem a pena vocês tentarem consertar, certo? Se vocês tiverem um outro cabo pra testar, é mais fácil. Se tiver um outro smartwatch pra testar, é mais fácil. Mas geralmente a pessoa não tem. Então vocês mesmos aí vão ter que dar um jeito de ver. Por exemplo, coloquei aqui o cabo, né, colocou aqui no smartwatch. Deixou um tempo, não aconteceu nada. O smartwatch não carrega, não liga. Coloca a mão nele, vê se ele tá esquentando. Por quê? Se ele estiver esquentando, possivelmente tá passando carga e não é o carregador. É sim o smartwatch, tá? Então vocês começam a perceber esse tipo de coisa aí, tá? Bom, nesse caso aqui, também foi um cliente que comprou esse smartwatch nosso aqui, ó. É um smartwatch já bem antigo, né? Então, o que que aconteceu? Ele relatou que não estava carregando, né? Esse aqui é o DTX, um smartwatch que a gente já vendeu pra ele há um bom tempo. Aqui na loja a gente tem muito pouco problema, a gente vende coisa boa, coisa de qualidade mesmo. E aí ele me deu o cabo, né, que eu passei pra ele. E aí eu verifiquei um detalhe que foi bem fácil, ó. Olha só. Ele perdeu aqui um imã, né? Tem dois imãs aqui. E veja que esse polozinho aqui, ó, ele tá abaixado. Então, esse carregador aqui é um problema. Não é aqui o smartwatch, ó. Então, ele não fica legal, ele fica soltando, ó. Então, se eu, por exemplo, pegar esse cabinho aqui, né? E conectar no meu notebook, vocês vão ver que não vai dar sinal algum, ó. Posso mexer aqui, posso segurar, ó. Não dá sinal algum. Então, como que eu descobri? Logo que eu peguei o cabo, eu já vi que tava com problema, né? E aí o que que eu fiz? Eu peguei um cabo como esse aqui mesmo, ó. Que é bem parecido. Conectei no notebook. Certo, ó. Ele serve aqui, né, ó. E aí, ó. Carregou rapidamente, tá? Nem sempre, galera, esses carregadores vão servir. Porque vai depender da distância aqui, ó, desses polos. Então, às vezes o pino é muito largo, tá, ó. Então, aqui eu acabei dando sorte que o carregador de outro smartwatch, que é o DT100, acabou servindo. E aí foi mais fácil de identificar que o problema tava no cabo. E o smartwatch ainda sim está funcionando normalmente, tá? Outra coisa que acontece muito é com esse tipo de carregador aqui, ó. Certo? Esse aqui é do McKibbs BR4. Ele tem uma mesinha, né, onde você coloca aqui o smartwatch. E às vezes essas garras aqui quebram, ó. Então, o smartwatch, às vezes, né, ele fica sentado aqui, né? Você coloca os polos aqui assim, ó. E ele entra, ó. Só que aqui ele quebrou, né, uma presilha, ó. Então, ele não fica mais preso. Então, possivelmente aqui, o caso é o carregador. E como é um carregador mais difícil de a gente encontrar, né, pelo design, pela estética, pelos pinos aqui, é muito difícil a gente descobrir onde está o problema. Creio eu que seja aqui no carregador. Só que eu não tenho outro carregador desse. Então, o que eu oriento pro cliente é, infelizmente, comprar outro smartwatch, tá? Bom, agora tem um caso curioso aqui que aconteceu com esse Blitzwolf HL4, né? Que é um smartwatch bem antigo, né? Muita gente às vezes nem deve conhecer esse smartwatch, que é da Blitzwolf, uma marca muito boa chinesa aí, né? Aqui na loja a gente já trabalhou com ele e esse smartwatch apagou há muito tempo. E hoje, testando aqui, fazendo alguns testes antes de iniciar a gravação, né? Eu coloquei ele aqui e ele simplesmente começou a carregar. Então, isso é uma coisa que acontece muito, tá, galera? E eu vou dar essa dica pra vocês aqui, que com certeza aí vai funcionar pra vocês, que é o seguinte, tá? Quando você tiver um smartwatch e ele apagar, tá? Ó, peguei ter um carregador errado aqui. E ele apagar, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar ele desligado aí por um tempo. Esse Blitzwolf aqui, ele deve estar aqui mais ou menos uns seis meses. É claro que não vai precisar ficar seis meses desligado. Mas tem smartwatch que cliente relatou que estava com problema, a gente recolheu, tá? A gente deixou aqui por cerca de três, quatro dias desligado, às vezes até mais, tá? E o smartwatch simplesmente voltou do nada. Então, isso acontece. Então, se por acaso o seu smartwatch te apagar, não estiver carregando, não jogue ele fora. Deixa ele guardadinho lá, desligado mesmo. E depois de um tempo, você vem e pluga ele novamente, ó. Né? Se você, no caso, tiver um carregador turbo, você pode até utilizar, porque vai funcionar como um choque na bateria desse smartwatch, né? Como se fosse ali um desfibrilador, né? Mal comparando aqui, pra realmente dar um choque no smartwatch, pra ver se ele volta, tá? Mas não joga fora, não, porque provavelmente esse smartwatch vai voltar, sim. Tá certo? Então, é o seguinte, de forma geral, são várias coisas que podem acontecer, e aí vocês têm que avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena. Como eu falei desde o início, smartwatch mais barato, galera, vocês têm que tomar mais cuidado em relação ao carregamento, em relação ao cuidado, não deixe a noite inteira carregando. O cliente nunca tem culpa, né? A gente vê que o cliente, às vezes, faz alguma coisa errada, mas não admite. Então, não deixe a noite inteira carregando, né? Não usa fonte turbo, certo? Isso são cuidados que a gente tem, porque, afinal de contas, é o dinheiro nosso que tá ali, tá? Agora, quando a gente compra um produto melhor, como o Miro X1 mesmo, a chance de estragar é mais difícil. Aí, até um desleixo ali, é bem difícil de um produto desse vir a estragar aí, tá? Mas, de forma geral, é isso que dá pra fazer, né? Em smartwatch barato, como esses assim, eu não recomendo que vocês arrumem, porque, primeiro, que não tem peça, segundo, que é difícil, é melhor, às vezes, comprar outro e se livrar do problema aí, tá certo? Por isso que é sempre bom comprar em lojas que te dão garantia e suporte pra você evitar problema, tá certo? De forma geral, é isso que dá pra fazer, né? Se for defeito, galera, infelizmente, não tem como abrir. Nem celular hoje tem como abrir, muito menos um smartwatch aí, tá certo? As baterias melhoraram muito, né? Como nos telefones, mas ainda precisa melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá certo? Bom, de forma geral, é isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero ter contribuído, ajudado aí. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, que eu ajudo aí, tá certo? E se aconteceu algum fato com vocês parecido, e se eu te ajudei de alguma forma em vídeos anteriores também, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!